Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Fala galera, Sam aqui com vocês, bem vindos de volta no Dead by Daylight Explode o like aí, estou com o Derso Fala galera Ih, tem um maluco desmanchando o bagulho aqui já Ah é? É uma menininha Ih rapaz Ih cara, está muito perto O cara já me viu já Ih já vazou, graças a Deus A ação bateu Coloquei um negócio aí de ficar mais rápido quando está estressado Ah, eu acho que eu sei o que é uma mulher segurando alguma coisa É isso aí Moça, tem um gancho ali, tira o gancho ali Eu estou junto com uma moça aqui, mano Já achei, você sumiu Estamos na mesma partida Caraca Passei do lado dele, cara, nossa senhora Ele me viu, ele me viu e ferrou, cara Corre maluco O que é o trapper? Eu não olhei o gancho Nem o trapper Vamos ver que está mais de boa, vamos dizer assim Beleza, eu estou na onde ligou o gerador aí A moça vai desganchar o gancho aqui, vai fazer isso mesmo Fugir, 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 fugir Vou procurar outro gerador, porque está difícil achar os geradores aqui Eu fiquei parado agora em uma parede invisível Boa jogo Obrigado Deixa em pânico Caral, o cara é esperto aí velho Ele ouviu os corvos lá voando Já veio atrás de mim O cara é esperto, vamos cuidar Eu passei aqui no escuro O Jaime, vixi Vou desganchar mais um gancho aqui Está do meu lado Caramba, cara, eu não estou achando gerador nem Caiu, o Jaime caiu, lá embaixo Que triste, hein, cara O cara é esperto, eu falei, cara Derrota, Jaime Tem que pelo menos ligar uns 3, 4 geradores aqui Para garantir Está lá embaixo, acho que ele vai levar ele para É, lá embaixo Sabia, cara, o cara é esperto, velho Jaime, infelizmente Estourou um gerador aqui ainda Para melhorar a situação Estou tirando os ganchos, cara Não posso ir lá, cara, infelizmente Ah, ele vai ficar lá de butuca Sempre fica Feito muito, Jaime Tenta escapar aí Não, tenta escapar não Fica de boa Tenta escapar não Fica de boa, hein Ah, velho Vai ligar mais um gerador Talvez ele viu que ele está do lado dele E sabe que a gente não vai, cara E conhece a gente Quando lá embaixo Ele conhece as manhas também Colocou lá embaixo Opa, já avistei mais um gerador Dá para ligar mais um aqui Será que não tem nem uma armadilha no chão? Opa O cara tentou salvar ele Ah, você está maluco, velho Será que eu vou tentar salvar? Ah lá, está correndo lá Eu vi o cara correndo Agora corre, Fico Você apareceu lá, maluco? Olha aqui Gemela aqui O que foi, cara? Está gemela ela aqui Cadê ela? O que? Muito inteligente Vai ser merecer Vai ser merecer Essa cutucada na costela Vambora Vai, maluco Falta dois Eu acho que deve estar lá Para o outro lado do mapa Está aqui, está aqui, está aqui Ele está perto, ele está perto, hein Ah, não Eu pensei que você está falando de gerador É o gerador O gerador e ele Os dois estão aqui Estou cruzando aqui O mapa O pessoal achou O portão Estou tentando tirar esse gancho, velho Ah, achei uma geradora aqui Ah, esse gerador está quase ligado, hein Uia Quase ligado mesmo Falta um, falta um Vamos nele Boa Ih, rapaz Estou vendo o assassino Ele está lá perto da casinha Está vindo aqui Já estou vendo outro gerador aqui Bom, esse aqui está quase na metade Ele veio atrás da gente Nesse gerador Não, é outro Está parado na frente do gerador, cara Eu estou em outro Estou em outro Está parado na frente do gerador, cara Deixa ele parar Quando você se mexer, você fala E se mexeu? Eu estou ligando o outro Então, ele pode estar vindo para esse gerador aqui Vai para o portão, Sam Está indo aí, cara Vai para o portão, Sam Opa Explodiu o gerador aqui Estou lascado Vai para o portão, vai para o portão Está atrás de mim, cara Está atrás de mim, cara Então, vem para o outro lado do mapa Direção ao contrário Que tem outro portão Estou indo para aquele portão lá Do outro longe O portão que está ao norte de você Caraca Estou indo para ele É você que está atrás aqui? Uhum Bora, bora, bora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não? Não Não, não sei Vai, vai, abre, abre Ele está vindo, ele está vindo Ele está vindo, ele está vindo Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Agora lascou Porque ele está a ter visão, cara Ele está atrás da gente, hein Está atrás da gente Está atrás de mim agora Está atrás de você mesmo Que eu passei pela vez Vai, Sam Corre que eu estou abrindo o portão Está vindo Está indo aí, está indo aí Errou, errou Corre, Sam Aproveita e corre Aqui não tem gancho, cara Não tem problema ali para pegar Corre, maluco Corre, corre Me pegou, me pegou, hein Putz Não tem gancho, não tem gancho Não tem gancho, não tem gancho É que eu não estou te vendo cair no chão Nem apareceu Ele levantou, eu estou do lado do portão Ele viu que não tinha gancho, ele me soltou no chão Beleza, eu estou te vendo agora Ele viu que não tem gancho Mas sim, velho Ele vazou, né Está colado em mim, não vem Espera aí Vou agachadinho aqui Não sei se está me vendo Ele vai me pegar Mas não tem gancho, cara Nem tem Pegou Vai, tenta escapar Eu vou tentar abrir o portão Aqui, achei escotilha, Sam Mais escotilha? Agora eu não sei não, hein, cara Olha, ele tem super gancho Ele tem super marra, cara Eu não estou conseguindo fugir dele Ele tem um negócio Nossa, eu tenho que descobrir onde você está sendo colocado Nossa, cara Ele está com super marra aí, cara Ele está do lado do outro portão, velho A gente colocou o armadinho no chão? Ele está aqui parado atrás de mim, cara Está atrás? Está atrás de mim Vem agachado ou me tira Corre, corre, corre Ai, que acertou, velho Tranquilo, tranquilo Vai, vai embora, vai embora Ai, me acertou Vai embora, meu Deus Estou correndo, estou correndo Derrota Cara, ele tem a marra para... Não consegue agarra, né, velho Ele agarra e não solta Nossa, ele está me vendo Uia Uia, uia, uia Vou te salvar, Sam Eu vou te salvar, Sam Ele passou do meu lado Eu passei do lado dele O Silks fugiu Seu desgraçado Fugiu, fugiu A gente tem que correr para aquele portão lá A gente curou esse desgraçado, velho Vai, vai, vai A gente precisa se curar Ele achou que eu estou correndo para lá Ele tem que se curar primeiro Vai, 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 vai Vai, cura logo, Sam Tem que sair daqui também, cara Ele vai voltar aqui Não, não, está tranquilo, está tranquilo Até o portão está longe da gente Vai, corre, corre Ele foi no portão ali Voltou, 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 voltou Calma, chama, vem cá Vem cá, vem cá É aqui, aqui, aqui atrás Aqui atrás Atrás aonde, cara? Aqui atrás, aqui, no muro Aquele portão lá atrás está aberto Sim O Silks Seu lixo Caraca, mano A galera viu que eu passei bem na frente dele Ele passou despercebido Ele nem me viu, velho Deixa eu carregar o detector aí Detector Para ver se ele está aqui do lado desse portão Com calma Tem esse portão aqui Tem esse portão aqui Quer tentar? Qualquer coisa é só correr lá para o outro É Vai Vai, liga Tá aqui, tá aqui Tá vindo, tá vindo, tá vindo Corre para o outro Corre para o outro Corre para o outro Caraca, mano Ele está me vendo Não está me vendo mais Está me vendo Meu Deus, meu Deus Cara, cadê esse portão, velho? Nossa, corre Porque eu acho que ele está atrás de mim Eu já vi o portão Ai, meu Deus Ai, ele me pegou Ai Não, Derson Corre, maluco Corre, corre, corre Corre Estou no portão, Derson Acha Nossa, nossa, nossa Estou no portão, Derson Nossa, nossa, nossa Estou correndo Estou correndo Estou tentando pelo menos Estou tentando Temos nem perto, cara Não tem nada Pode vir direto Estou chegando Estou chegando Estou chegando Estou chegando Entra, Sam Entra, Sam Não, entra você Entra você Entra você Vem, vem, me cura Me cura, me cura Calma Calma Vai, vai, vai Ah, boa Vencemos Vou sair Tchau pra você, maluco Foi mal, Jão Jaime Silks, lixo Se a gente pegando uma Tu vai cair com a gente Em alguma partida, velho Aí tu vai ver Vai, vai sim Abandona Abandona É isso aí, galera Mais uma partida Tensa pra vocês Se você gostou Não se esqueça De deixar seu like Adicionando o nosso Por favor, deixe um comentário Se inscrever nos canais Estão na descrição Fala tchau, Derso Falou, galera Obrigado pela presença E pelos likes Olha, olha Olha os perks dele Caraca, cara Estava ferradão de perks, mano O que é isso aqui? Não deixa fugir Retira Stealth Magitation Ah, a garra dele, cara Tu viu? Iron Drafts É, aqui o primeiro 75%, cara É impossível de fugir Desse maluco, velho E conseguimos, né, galera Grande abraço E seja feliz E aí E aí